Olá, bom dia! PEC dos Precatórios enviada à Câmara dos Deputados propõe mudanças no pagamento de dívidas da União. Começa hoje a matrícula dos estudantes que foram selecionados pelo SISU para uma vaga em Universidade Pública agora, no segundo semestre. E ainda, a segunda reportagem da série Educar para Transformar. Hoje, a trajetória da alfabetização ao ensino fundamental. O Brasil em Dia, desta quarta-feira, 11 de agosto de 2021, está começando. Oito horas agora, estamos ao vivo pelas redes sociais da TV Brasil. Abrimos essa edição com um recado importante para os estudantes que conseguiram uma vaga em Universidade Pública pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A partir de hoje, eles já podem fazer as matrículas nas instituições. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta tem mais informações para a gente. Tiago, bom dia! Ô Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Como você disse, as matrículas dos selecionados devem ser feitas, as matrículas devem ser feitas a partir de hoje até o dia 16 de agosto. A consulta do resultado de quem foi selecionado pode ser feita na página do SISU ou nas instituições para as quais fizeram inscrição. Essa chamada é referente a vagas para o segundo semestre de 2021. Foram disponibilizadas 62.365 vagas em universidades e outras instituições de ensino superior. Cada candidato pode escolher até dois cursos e pode participar quem fez o Enem e não tirou zero na redação. Agora é importante, os candidatos não selecionados nessa chamada vão poder manifestar interesse na lista de espera do SISU entre os dias 10 e 16 de agosto para as vagas que eventualmente não forem ocupadas. Renata. Muito obrigada, Tiago, pelas suas informações. Bom dia para você. E olha, quem vai fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos pode conferir os locais das provas e o horário do exame nesse endereço aí que aparece na sua tela. O Enseja será aplicado no fim deste mês, em 29 de agosto. A PEC dos Precatórios, enviada esta semana à Câmara dos Deputados, propõe mudanças no pagamento de dívidas da União. Entenda melhor sobre esse assunto na reportagem de Luana Karen. Precatório é toda a dívida da União, com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios, que foi reconhecida pela justiça de forma definitiva, não cabendo mais recurso. Para amenizar o impacto dessa dívida nas contas públicas, o governo enviou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição. A ideia é compatibilizar o pagamento de precatórios com o teto de gastos. Hoje, o sistema de parcelamento não é inócuo e não está harmonizado com o teto de gastos. A PEC dos Precatórios propõe o parcelamento em 10 vezes das dívidas acima de R$ 66 milhões. O pagamento será feito com 15% à vista e o restante em 9 parcelas anuais. Precatórios com valores abaixo de R$ 66 mil serão pagos na íntegra. Já os precatórios que fiquem entre esses dois valores vão seguir uma regra provisória, que deve valer até 2029. Serão reservados 2,6% da receita líquida da União para pagar essas contas. O que exceder será parcelado. O governo estima ter de pagar R$ 90 bilhões em precatórios em 2022, 143% a mais do que o que foi pago em 2018. Se a proposta de emenda à Constituição for aprovada, esse parcelamento já será aplicado aos precatórios com vencimento no ano que vem. Com a aprovação da PEC, a gente teria uma redução da despesa obrigatória de R$ 33,5 bilhões, que seria o equivalente ao espaço no teto de gastos. O ministro da Cidadania, João Roma, participou do programa A Voz do Brasil nesta terça-feira. Ele falou sobre o programa Auxílio Brasil, que vai aprimorar o Bolsa Família. O ministro João Roma falou sobre a medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional para a criação do Auxílio Brasil. Nós objetivamos com o Auxílio Brasil poder ampliar, fortalecer o programa de renda no Brasil e, inclusive, tornar mais efetivas as políticas públicas para que as pessoas encontrem trilhas de emancipação, para que elas possam caminhar com suas próprias pernas e conquistar uma melhor qualidade de vida. João Roma comemorou o desempenho alcançado pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país ficou na 12ª colocação no quadro geral. Foi o melhor resultado da história, com 21 medalhas. 19 delas tiveram a marca do Bolsa Atleta. Nesse último ciclo olímpico, foram mais de 750 milhões de reais investidos pelo governo federal, tanto que mais de 85% dos atletas que disputavam medalha em Tóquio recebiam benefício do governo federal como Bolsa Atleta. E com o apoio do Bolsa Atleta, a expectativa é que o Brasil também faça história nas Paralimpíadas. Assim como tivemos esse excelente resultado nas Olimpíadas, também temos a mesma expectativa nas Paralimpíadas, talvez até melhor. Desejo toda a sorte aos nossos atletas paralímpicos, que representem bem o nosso Brasil, e estaremos todos aqui na torcida para que a gente consiga mais e mais medalhas. Bolsistas da Capes, que estudam fora do país, serão vacinados contra a Covid-19 para que possam voltar às suas pesquisas. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Nós estamos propondo a vacinação de quase 2.300 bolsistas estrangeiros que não podem voltar às atividades fora do país porque não têm vacinação. E hoje nós estamos aqui também para anunciar que, de acordo com a sua orientação e a orientação aqui das comissões de vacinação, nós vamos ter essa oportunidade. Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação pelo país? Olha, até agora o Ministério da Saúde distribuiu 184.832.006 doses de vacinas. Foram aplicadas 155.432.167 doses de vacinas. As pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 108.849.000. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina, ou dose única, é de 46.582.569. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso. Para reverter essa situação, uma campanha foi lançada pelo Ministério da Saúde. Aos 11 anos, Mariana já sabe direitinho o que deve comer. Eu gosto de comer brócolis, couve, batatinha. O alerta acendeu quando Mariana apresentou sobrepeso e teve que ser acompanhada por médicos. Desde muito cedo, a Mariana é acompanhada por conta do sobrepeso dela e porque tem casos na minha família de obesidade. Dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil mostram que 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% delas estão obesas. Para reverter o quadro, o Ministério da Saúde lançou a campanha Vamos Prevenir a Obesidade Infantil, 1, 2, 3 e Já. Vamos Prevenir a Obesidade Infantil, 1, 2, 3 e Já. Serão repassados R$ 90 milhões a estados e municípios para que possam fortalecer o cuidado e a nutrição de crianças e adolescentes. É na escola que podemos inserir, poderemos inserir bons hábitos alimentares na rotina das nossas crianças. E profissionais da atenção primária também serão qualificados. Levando uma educação qualificada aos profissionais de saúde que estão nas UBSs, para que eles possam com efetividade qualificar toda a equipe de saúde da família. O Brasil vai colher menos na safra 2020 e 2021, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Quem explica os motivos é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. De acordo com a Conab, no seu último levantamento, o 11º, a safra de grãos brasileira de 2020 e 2021 vai ter provavelmente uma redução de 1,2% em função das condições climáticas adversas. Seja seca em algumas regiões produtoras, seja geada na região centro-sul. Dessa forma, a expectativa é que a produção chegue a 254 milhões de toneladas. O principal produto afetado foi o milho, que teve uma queda de cerca de 25% na sua produtividade, afetando, portanto, a sua produção como um todo. Já no caso da soja e do arroz, eles foram menos afetados porque a colheita já havia sido, em sua maior parte, realizada. Dessa forma, a soja conseguiu incrementar em 11 milhões de toneladas a sua produção total, chegando a cerca de 136 milhões. E também o arroz conseguiu um crescimento de 5%, chegando a 11,7 milhões de toneladas. Além disso, o mais interessante é que, apesar dessas condições adversas, isso não teve nenhum reflexo negativo sobre a balança comercial brasileira. De acordo com dados também publicados essa semana, nós chegamos a um superávit acumulado de janeiro até a primeira semana de agosto de 46 bilhões de dólares. E o mais interessante é que a soja continua com um papel muito importante e teve um crescimento de 30% nas suas exportações, especialmente em função dos preços favoráveis no mercado internacional. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Na segunda reportagem da série Educar para Transformar, você vai acompanhar mais um passo nessa caminhada que é o ensino. Hoje, a trajetória da alfabetização ao ensino fundamental. Alfabetizar todos os brasileiros na idade correta é um desafio. De acordo com o último levantamento realizado pelo IBGE, 11 milhões de brasileiros com 15 anos de idade ou mais ainda não aprenderam a ler e escrever. Isso representa 6,6% da população. Quase 6 milhões dos analfabetos possuem mais de 60 anos de idade. Escrever é ter autoria e por uma leitura que é interpretativa, compreensiva, crítica do mundo. Ester tem 8 anos e está aprendendo a ler e escrever. Todos os dias, além de estudar no colégio, ela faz aula de reforço escolar. 60 crianças como Esther frequentam as aulas de reforço do projeto Acolher, que além da alfabetização, oferece aulas de todas as disciplinas do ensino médio. A coordenadora do projeto diz que o reforço se tornou ainda mais importante durante a pandemia. A pandemia fez com que as crianças regredissem muito e voltaram para cá sem conseguir formular frases, sílabas, palavras. Em todo o país, 25 milhões e 800 mil alunos estão matriculados em alguma série do ensino fundamental. Isso representa 99,7% da população brasileira com idades entre 6 e 14 anos. Ou seja, estamos muito próximos da universalização do ensino nesta faixa etária. Amanhã, na terceira reportagem da série, há a educação do ensino médio à entrada na faculdade. Um comboio militar atravessou a esplanada dos ministérios e mudou a rotina de Brasília. Os militares seguem para um treinamento das Forças Armadas. Os blindados vindos do Rio de Janeiro passaram por Brasília e seguiram para um treinamento no estado de Goiás. 150 veículos blindados, carros anfíbios, mísseis e lançadores de foguetes, além de aeronaves, participam do exercício. Muita gente quis ver de perto a passagem do comboio, que mudou a rotina da capital federal. A Operação Formosa é o maior treinamento militar da Marinha e é realizada todos os anos, desde 1988 no Planalto Central. Trata-se de um treinamento tático militar e também de ações humanitárias, onde são avaliados o preparo, as estratégias e o manejo dos equipamentos. Neste ano, de forma inédita, o Exército e a Força Aérea também participam da operação. 1.500 toneladas de equipamentos e armamentos estão sendo transportados por mais de 1.400 quilômetros até o local de treinamento. Alguns tanques e outros veículos ficaram em exposição no Ministério da Defesa. O presidente Bolsonaro e o ministro da Defesa foram convidados para acompanhar a demonstração militar no campo de instrução de Formosa. Da sacada do Palácio do Planalto, o presidente também assistiu a passagem dos veículos. O Brasil em Dia termina aqui. Ótima quarta-feira para você e até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto